Aí, garinha! Tudo bem? Hoje a gente vai gravar Verdade ou Mentira! É isso aí, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Verdade ou Mentira! E dessa vez é com a mamãe! Vamos fazer o mesmo segmento do último Verdade ou Mentira! Se você não acompanhou, tá muito legal! Foi sobre Copa do Mundo! E hoje nós vamos falar da queridíssima Seleção Brasileira! Então vamos à primeira afirmativa para o Pedro! Primeira afirmativa para o Pedro! O Brasil é o país que mais disputou Copas do Mundo? Ah, verdade! Verdade! Uma zero ainda pra cá! Essa era muito fácil! Sempre que tem curiosidade na Copa do Mundo, falam sobre isso! O Brasil sempre disputou todas as Copas do Mundo! Não ficou de fora de nenhuma! Uma zero! Uma zero! Então vamos lá! Primeira afirmativa para a mamãe! Em 2018, o Brasil vai disputar sua vigésima terceira Copa do Mundo! Nossa! Não dá pra fazer conta, né? Então vamos lá! É verdade! Mentira! Fez duas! A Copa da Rússia é a vigésima primeira Copa do Mundo! Então o Brasil vai disputar sua vigésima primeira Copa! Foi por pouco! Porque não dava! Se fosse parar pra fazer conta, a gente ia ficar aqui até amanhã! Essa foi muito fácil! Foi fácil, mas a mamãe errou! Segunda afirmativa para o Pedro! A pior colocação do Brasil em uma Copa foi o décimo lugar! E a... 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 Verdade? Mentira! O Brasil ficou em décimo quarto lugar em 1934! Na ocasião, a seleção disputou uma única partida contra a Espanha e perdeu de 3 a 1! Meu Deus! Então continua aí! 1 a 0 no placar para o Pedro! Estou no jogo! Vamos ver se a mamãe chega aí no placar! Vamos lá! Cafu é o recordista de jogo pela seleção brasileira com 149 partidas! Nossa, mas é tenso isso, hein? Isso é tenso mesmo! Tá! É fácil! Vamos lá! Vou chutar! Tomara que seja no gol! É verdade! Verdade! Uhul! É gol pra mamãe! Então tá bom? Não! Vamos pra cá! Todo jogo! Vamos lá! Terceira afirmativa para o Pedro! O maior público da seleção brasileira foi de 199.854 pessoas! Verdade! Verdade! Foi na final da Copa do Mundo de 50 Brasil e Uruguai aquela fatídica derrota da seleção brasileira no Pleno! Pleno no Maracanã! Dois! Ao! Então vamos lá agora! Terceira afirmativa para a mamãe! Pedro tá na frente, mamãe! Vai correr atrás novamente aí no placar! Cortei! Cortei! A primeira Copa do Mundo do Brasil foi em 1958! Eu acho que é mentira! Meu Deus do céu! Essa era a pergunta mais fácil até agora! E é verdade! Primeira Copa do Brasil é 58! Depois desse daí eu fiquei assim, tipo, nossa! Não sei nada, né, de futebol! De seleção brasileira, melhor dizendo! Então vamos lá! Então vamos lá! Quarta afirmativa para o Pedro! Pedro tá na frente, Pedro tem tudo pra disparar, hein? Sempre, né? Tá na frente sempre! A cor da camisa do Brasil, em 1958, era amarela, mas jogou a final de azul! E aí, Pedro? Na verdade ou mentira? Verdade? Verdade! O jogo seria com a Suécia, que também jogava de amarelo! Por isso o Brasil jogou a final de azul! E foi aí, ó! Primeira Copa conquistada pelo Brasil foi com a camisa azul, em 1958! Tem aqui na minha blusa um short azul, ó! Tem também, a blusa é azul! Não, aqui tem uma coxa! Isso! Tem uma azul! Vamos à próxima da mamãe! Vamos ver se a mamãe agora acerta! Quarta afirmativa aí pra mamãe! Pelé, foi o jogador mais novo a conquistar uma Copa do Mundo? Ai, mamãe! Verdade! Pedro falou que é verdade! Então, também vou falar! Verdade! Verdade! Pelé tinha apenas 17 anos e 7 meses, quando conquistou a Copa de 58! Então, vamos lá! 3 a 2 no placar, é isso? 3 a 2 no placar! Pedro ainda está na frente! Vamos lá! Quinta afirmativa para o Pedro! Na América do Sul! O Brasil foi o primeiro a se classificar pra Copa de 2018! Verdade mesmo, né? Verdade! É isso aí! Depois que o Tite assumiu a seleção, o Brasil embalou! E foi o primeiro a conquistar a vaga aí, daqui da América do Sul! Parabéns! O Pedro está disparando aí! 4 a 2! 4 a 2! Pedro está demais! Dá 42! Isso aí, viu? Vamos lá, mamãe! Não pode deixar o Pedro escapar, que já é a quinta afirmativa! Não, eu sei! Ronaldo é o maior artilheiro de Copas do Mundo, com 15 gols! Acho que é mentira! Mentira! O maior artilheiro é Close, da Alemanha, com 16 gols! Eles ficaram empatados aí um tempo, Ronaldo chegou a ser, foi o maior artilheiro, mas o Close aí na última Copa, na Copa do Brasil, passou o Ronaldo e foi embora! Vamos lá! Sexta afirmativa para o Pedro! A tua apreensão! Vamos ouvir! O primeiro artilheiro do Brasil em uma Copa do Mundo foi Leônidas da Silva, em 1938! O que é isso? A artilheira que mais faz gols numa Copa! Ah, tá! É verdade ou mentira? Eu achava que era verdade, entendeu? É verdade ou mentira? Eu achava que era verdade, mas eu acho que é! É verdade? Ela sim! Então, verdade! Ele marcou sete gols naquela Copa, ou seja, em 1938! Leônidas da Silva foi o artilheiro, primeira vez que um brasileiro conseguiu esse feito! 5 a 3! Tá muito chique, meu filho! Tá muito chique! 5 a 3! Sexta afirmativa para a mamãe! 5 a 3! Ronaldo foi o artilheiro do Brasil em 2002, com 8 gols! Ah! Tenta falar bem mentira! Mentira! Verdade! Eu tava tentando fazer mentira! Agora já era, o Pedro já ganhou, mas vamos aí para a última rodada de perguntas! Vamos lá, vamos lá que a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre o seletor! Sétima afirmativa para o Pedro! Sétima afirmativa para o Pedro! Ronaldo foi duas vezes o artilheiro de Copas no mundo! Ou seja, ele duas vezes foi quem mais marcou na Copa do Mundo! E aí, Pedro? Uma palavrinha não seja palavrinha! Verdade ou mentira? É uma palavrinha mesmo! É verdade ou é uma palavrinha mentira? Vai lá! A palavrinha é verdade, tá? A palavrinha é verdade! Verdade? É um! É verdade? Mentira! Ele só foi artilheiro em 2002! Eu tava ensinando só! E aí, agora já era! Aqui falou, falou! Falou, falou! Passou a rodada, mas você já ganhou o jogo! Vamos ver aí a última afirmativa para a mamãe! Pelé é o jogador que mais venceu partida em Copas do Mundo! Nossa! Só eu tô achando que eu tô sendo designa! Mentira! Que tanto difícil! É mentira! Mentira! Quem mais venceu partidas em Copas do Mundo foi o Cafu com 16 vitórias em 3 Copas! Eu tava sentindo falta do Cafu aí na confusão! Porque eu lembrava que ele tinha sido alguma coisa de alguma coisa, entendeu? Aí agora ele apareceu! Ele foi alguma coisa de alguma coisa! E é isso aí, pessoal! O Pedro foi o vitorioso mais uma vez! Como foi pra cá? Esse quadro é do Pedro! Espero que vocês tenham gostado! Eu não sei se foi 4x3 ou se foi 5x3, algo do tipo, mas o Pedro venceu, hein? Ah, o Pedro venceu! 6x7! Eu tava com o seu! Depois aqui a gente veio! Foi 5x4 ou 5x3? Não! Acho que foi 5x4! 5x4 no placar! Pedro venceu e é isso que importa! E espero que vocês tenham gostado! Já deixem o seu joinha! E se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal! Tchau! Tchau! Até a próxima, pessoal!